A ação integra o conjunto de convênios firmados entre a Prefeitura e a Vale com o objetivo de melhorar a educação pública no município. Teremos uma escola que tenha mais espaço, que tenha boa estrutura para a gente poder fazer nossas atividades, nosso espaço de leitura, nossa informática. Em frente a uma unidade de ensino na Folha 7, é oficializada mais duas autorizações de ordem de serviço para a reforma e ampliação de escolas. As obras serão iniciadas nas unidades Francisca de Oliveira Lima e Miriam Moreira. Além das duas unidades, o convênio estabelece a reforma da Escola Luzia Nunes. A obra da escola onde ocorreu o evento de assinatura do convênio, Escola Miriam Moreira, está prevista para ser entregue no dia 29 de abril de 2015. O município hoje possui mais de 50 escolas de educação infantil funcionando em prédios alugados. Quando você consegue retomar uma obra dessa que estava paralisada há mais de três anos, é uma satisfação e também já é um anseio antigo da comunidade. Então, a Escola Miriam Moreira é obra estimada em 823 mil reais. Esperamos agora que a empresa que ganhou a licitação, ela execute dentro do cronograma para que essas crianças tenham um local mais agradável de estudar e o sabedor de trabalhar. E ao mesmo tempo, estamos acrescentando a sala de leitura que a escola não possuía, o laboratório de informática e mais uma quadra coberta, que vai ser mais um ponto aqui de lazer, tanto para os alunos da escola quanto para a comunidade. Acompanhada por moradores da Folha 7, pais de alunos e educadores, a assinatura do convênio firmando a parceria da Vale com a Prefeitura aconteceu na tarde desta segunda-feira. Essa é uma parceria que tem rendido muitos frutos na área de saúde, educação, de infraestrutura urbana, de cultura. Então, a Vale tem sido uma boa parceira do município. E aqui é mais um exemplo, essa escola que estava completamente abandonada durante mais de três anos, uma escola importante aqui para a Folha 6, para a Folha 7, para os bairros vizinhos, será completamente reformada, climatizada, construiremos uma quadra de esportes. Então, é mais um benefício importante para a comunidade. É mais um dos convênios que a Vale tem com o município de Marabá, no segmento de educação, totalizando três convênios de reforma e ampliação de escolas.